Tem uma receita deliciosa de sobremesa que você pode fazer em casa e ainda surpreender os paladares mais aguçados. Eu estou falando do olho que tudo vê, um flambado delicioso de vinho e sorvete. A receita é simples e saborosa. A gente vai aprender agora com o chefe Bruno Gomes. A reportagem é de Daniel Santos. Vamos à receita do olho que tudo vê. É esse o novo nome da sobremesa, tá? Vamos lá. Agora vamos à receita. A imagem que marca a abertura desse quadro é essa aqui que o Evaldo mostra para a gente agora. Vinho do Porto sendo flambado. Haja habilidade, hein Bruno? Nosso chefe. Isso, então. E essa receita, ela vale para criança, entendeu? Para pessoas que não consomem bebida alcoólica. Por quê? Porque a partir do momento que essa fervura subiu, o álcool desse alimento evapora. Entendeu? Então, só tive uma dúvida. Você usou aqui mais de meia garrafa de vinho do Porto, certo? Sim. Estou vendo pela marca. Mais de meia garrafa. Sim. Vai mais vinho ou é o bastante? Sim. Aí tudo depende da quantidade, entendeu, de pessoas que você vai servir. Esse prato, né? Simples, barato e rápido. Entendeu? Mas você também pode estar em casa usando outro tipo de vinho. Um vinho mais em conta, entendeu? A gente está usando o vinho do Porto porque é um vinho, né, que aqui na casa tem saído muito. Quanto tempo de fogo? Qual é o momento exato em que a gente sabe que esse flambado está pronto? Esse ponto aqui já está no ponto de acrescentar a banana e as castanhas. Por quê? Porque ele já começou a virar uma cauda, ó. Entendeu? Olha que imagem interessante. E aí a importância de você usar a panela antiaderente. Isso. Para nós não ter preocupação, né, caso de grudar. O nível do fogo. O nível do fogo médio. O fogo médio. Isso. A panela, quando eu for botar o vinho na panela, na frigideira, essa panela tem de estar fria? Fria. Fria. Fria porque corre o risco dela queimar, né? Grudar em volta, entendeu? Primeiro eu boto o vinho, depois eu achando o fogão, é isso? Isso. Agora nós vamos acrescentar a banana. Por que banana nanica? Porque banana nanica, que é uma banana tradicional, né, todos gostam. E, querendo ou não, fica mais saborosa, né, com a sobremesa, com sorvete de creme. Tem gente que prefere banana maçã. Ele gosta de banana maçã. Banana da terra não é para esse prato? Não. Banana da terra não? Não. Banana da terra é somente frita ou assada, entendeu? A gente consegue fazer? Sim. Entendeu? Mas eu indico ou a nanica ou a maçã. Aqui a gente vai caramelizar ela com o próprio vinho do Porto. Castanha de caju. Você não usou todas que separou para a receita? A maior parte. É, porque tem pessoas, né, que gostam de comer ela sequinha, né, em cima, aí vai de acordo com o sabor. A preferência do cliente, tá vendo aí? A preferência do público do jornal do meio-dia. Mas quanto tempo aqui mexendo o vinho flambado, castanhas, a banana? Isso. Aqui já está no ponto de servir. Mas é muito rápido. Muito rápido. Por isso, simples, barato e rápido. Lá vem o Bruno, nosso chefe, com um dos momentos mais esperados, por quem já frequenta esse ambiente tradicional aqui de Cuiabá há muitos anos. Que é o momento em que a parte quente, os ingredientes quentes da nossa receita, eles já vêm aqui para a mesa. O cliente já pode ver de perto como é o preparo final da nossa receita, essa sobremesa de encher os olhos. Então, por favor, Bruno, próximos passos. Quais são? Próximo passo, agora a gente vai montar a sobremesa, né, que foi colocado como nome O Olho Que Tudo Vê. Banana aqui com um aspecto interessante, as castanhas. E agora vem o acréscimo. Agora vem o ingrediente gelado. Que sorvete é esse, Bruno? Então, esse daqui é um sorvete de creme, né, aí agora nós vamos dar uma acrescentada aqui do lado, né, com as castanhas caramelizadas no vinho do Porto. E para finalizar, vamos colocar o hortelã desidratado. Minha pergunta novamente sobre preferências. O sorvete, esse aqui é um creme de sorvete, né? Sim. Creme de sorvete. Mas se a pessoa tem a preferência por sorvete de abacaxi, qualquer outra fruta, o que é que você diria para essa pessoa? Então, o sorvete de creme, ele é um sorvete tradicional, praticamente neutro, né, que ele combina com qualquer outra fruta. Agora, abacaxi com banana vai de acordo com o paladar da pessoa que queira degustar. Aqui com a boca cheia de água, amei essa receita, você também, né? Acho que eu vou ter que passar lá no Shopon mais tarde, viu? Obrigada pela companhia, o Jornal do Meio Dia fica...